Recentemente, um dos inscritos de meu canal me fizeram uma pergunta que eu achei bastante interessante e eu imagino que seja dúvida de muitas pessoas. Ele perguntou o seguinte, Mauricélio, vale a pena aceitar um real em minha máquina de cartão? Bem, antes da gente responder essa dúvida, é importante que vocês compreendam todo um contexto. O que que acontece? No Brasil, hoje, a partir do momento em que você abre um estabelecimento comercial, você é obrigado a aceitar o real. Então você não pode rejeitar um cliente que está querendo comprar com a nossa moeda nativa. Agora, se esse cliente quiser oferecer a compra no cartão de crédito, se você não tiver uma máquina de cartão, você não é obrigado a aceitar porque você não tem uma máquina de cartão. Porém, a partir do momento em que você aceita cartão de crédito no seu estabelecimento, você é obrigado a aceitar o cartão de crédito dele, independente do valor que ele queira passar na sua máquina de cartão. Isso vale, por exemplo, para essa venda de um real. Então, nesse caso, não é que vale a pena. Você é obrigado a aceitar, mesmo que ele queira passar um real. Só que você tem que entender que as máquinas de cartão, hoje em dia, se não todas, a maioria, elas aceitam o valor mínimo de um real. Então, menos que isso, você nem vai conseguir passar na sua máquina de cartão. E por esse motivo, nesses casos em que cliente quer comprar 90 centavos em produtos no seu estabelecimento, você não precisa aceitar, já que você está respaldado pela lei, visto que sua máquina não aceita 90 centavos. Só que muitas pessoas têm dúvida do porquê disso, o porquê que é dessa forma. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, os incisos 1 e 5, eles falam que isso acontece para evitar que o seu cliente seja alesado de alguma forma. Por quê? Eu vou até ler para vocês aqui o que o inciso 1 e 5 dita. O inciso 1 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte, que é vedado condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Então, só para vocês entenderem aqui a lógica, vamos imaginar aí que o seu cliente vai no seu estabelecimento e ele quer comprar um biscoito. Aí você fala o seguinte, olha, esse biscoito é muito barato, não dá para você levar no cartão de crédito por causa que nós temos taxas e etc. Nesse caso, o ideal é você levar um outro biscoito. Só que o seu cliente quer um biscoito, só que às vezes ele está com tanta fome que ele acaba levando os dois. Só que ele vai comer só um. Ele comprou um produto que ele não precisava, porque ele estava com vontade de comer um biscoito. Então, você condicionou a compra dele à compra de outro produto. E eu falei para vocês aqui também que você falou o seguinte, porque a taxa da minha máquina de cartão acaba tirando o meu lucro. Só que aqui fala também que é sem justa causa, não tem causa, não tem justificativa. Não adianta você falar que é por causa disso ou daquilo. A lei, ela deixa bem claro que você não pode deixar de vender um produto no cartão de crédito para o seu cliente se você aceita cartão de crédito, independente do valor. E o inciso 5, ele fala também o seguinte, que é vedado, exigir do consumidor vantagem manifestantemente excessiva. E nesse caso, é mais ou menos parecido com o inciso 1, só que a gente pode ir um pouquinho além. Vamos imaginar que esse mesmo cara quer comprar um único biscoito no seu estabelecimento. Só que você fala o seguinte, olha, aqui nós não aceitamos menos compras de menos que 20 reais no nosso estabelecimento em cartão de crédito. E o que vai acontecer? Esse cara vai ter que comprar 20 biscoitos, vamos dar exemplo, vamos imaginar que um biscoito custa 1 real, né? Ele vai ter que comprar 20 biscoitos e ele queria só 1. Então, você teve um lucro excessivo, o cara ia comprar 1, ele comprou 20, e o seu cliente acabou sendo lesionado, lesado, na verdade, porque ele não queria comprar os 20 biscoitos. Então, para evitar que isso aconteça, o Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que a partir do momento que você aceita a máquina de cartão, você é obrigado a aceitar qualquer valor. Lembrando, se esse valor for maior que 1,99 centavos, se for de 1 real para cima, tá bem? Agora, um outro ponto que vocês precisam compreender é o seguinte, que se você vende um produto que é um produto barato, muito barato, e você vende um único produto, vamos imaginar que você só vende biscoito, só biscoito, talvez não valha a pena você aceitar a máquina de cartão, talvez não faça sentido, já que o seu lucro já é pequenininho. Agora, se você vende vários produtos, você tem uma padaria, você vende um biscoito, só que você vende produtos que custam 20, 30, 40, aí sim, faz sentido, porque a somatória de todos os produtos, o lucro vai valer a pena, tá bem? Esse também é um ponto bem importante. E um outro ponto para finalizar aqui, é que, Amore, mesmo assim eu quero aceitar a máquina de cartão. Eu vendo um produto que custa 1 real, mas mesmo assim eu quero aceitar a máquina de cartão no meu estabelecimento. O que é que eu faço? Nesse caso, você pode repassar a taxa para o seu cliente, e sim, a lei atualmente permite que você repasse a taxa para o cliente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar subindo no cardzinho, aqui em cima. Porém, você tem que deixar bem claro para o seu cliente os valores que ele vai pagar, seja no dinheiro e no cartão de crédito com o repasse da taxa, tá? Esses valores, eles têm que ser claros para o cliente. A lei, ela fala sobre isso, tá bem? Então, sim, você não pode chegar, o seu cliente chegou lá e você do nada inventa uma taxa e passa para ele. Não, essas taxas têm que ser claras para ele, ele tem que estar ciente de que ele vai pagar mais se ele comprar no crédito, tá? No caso, crédito parcelado, tá bem? Bom, o vídeo é somente isso, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por me assistir até esse momento, já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!